Antes de começar não vai esquece o like e se inscreve no canal e marco o sininho para receber as notificações, deixando bem claro o intuito do vídeo e apenas passar a notícia, nós somos contra qualquer tipo de movimento ou grupo criminoso, e contra o uso ou trafico de drogas. Diga não as drogas, segundo informações, o TCP continua fazendo uma limpa na hierarquia da comunidade da Quitanda TCP, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Dessa vez quem sumiu foi um frente da comunidade, conhecido como Goiabinha. Até agora não se sabe o motivo, até o momento a única coisa que se sabe e que ele teria ido desenrolar alguma coisa com a comunidade do Gogo em Belford de Rocho, que é do mesmo dono da Quitanda. E foi nesse desenrolar que ele caiu no tribunal, e de lá não voltou. Por enquanto em Costa Barros, o único grupo que se mantém forte, obtendo lucros nas vendas de drogas e roubos de cargas, é a quadrilha que atua na comunidade da Quitanda. Com uma forte conexão com Belford de Rocho, conseguiram ganhar muitos lucros para essa ala, e abasteceram as comunidades em Costa Barros e Belford de Rocho, com vários equipamentos. Mas estranhamente, não são de se envolver nos problemas dos compassas da pedreira, Terra Nossa, Lagartixa e B13, na guerra contra o Severo, insiste em expandir em Barros Filho. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações.